O que é que você montou? O que é que você montou? Belezinha? Tranquilo. Seu nome? Personagem? O nome dele é fazendeiro, aliás, que... não tem nome. Mas você escolhe o nome dele. Mas é do que que é esse personagem? Explica um pouquinho. É do jogo do rabo de fogo, ele é um fazendeiro, que é um fazenda do avô dele, e aí ele tem que construir um fazenda em 3 anos. Ela foi a primeira versão do colheio da Feliz. Bacana! Não, não, não é colheio da Feliz, não. Foi a primeira versão, se basearam nesse jogo, fazer o colheio da Feliz. Você é um fazendeiro, tem que ficar plantando, tem que cuidar de animal, casar, ter filho, e reconstruir um fazenda em 3 anos. Aí você já era o jogo. Maneiro, um cosplay de trabalhador, de família, né? Sim, sim. Bacana! Eu diria até que é um cosplay respeitável, né? Um cosplay respeitável, né? Sim, exatamente. Bacana! É... montagem na roupa? Sim, montagem na roupa. Faz muito tempo que eu fiz, cara. Eu mandei fazer a roupa toda, eu mandei fazer isso. O que eu fiz foi o chapéuzinho dele, com esse cabelinho dele aqui. E mintei a bala com a marca do Maranhão. Maneiro. Alguns outros cosplays você já fez? É... Crash, Buzz Lightyear, The Day, Crusade Humild, Mario, Asuma, Russo, Naruto não. É... Tambor. O treinador do Hércules. É... Sim, o Pio, o Pio. É... o Pio, é... vai dentro. Contato de internet nesse book. Vinicius, o Pio é nosso. Bacana! Vai no chão do quê? Vamos lá! E aí, beleza? Beleza, perfeito. Teu nome? Jonathan. Qual personagem? Edson Auditore, do Assassin's Creed 2. Fala um pouquinho dele pra mim. Ah, ele é um rapaz que vive uma descendência de Asma, uma família de assassinos. E toda a família dele é morta num ponto dos Templários. Ele busca vingança e trazer de volta... limpar o nome da família dele. Bacana! Fala um pouquinho da montagem da roupa. Como é que você monta a roupa? Ah, isso aqui eu pedi pra uma costureira importada. Tem uns detalhezinhos aqui. Essa roupa... essa lâmina... Uau, sensacional, hein? É uma réplica pra fã dos colecionários. 4 mil foninhos, mas tá aquele cara ali, ó. Cara, esse Sonic não para, né, maluco? Caralho! Ele é imperativo esse Sonic. Imperativo, o Sonic. Mas vamos lá. É maneiro, é bacana. E aí, bom, esse é o seu primeiro cosplay ou você já fez outros? A grande é de clássico. Primeiro cosplay? Sensacional, bacana. É... Contato de internet, Facebook? É... Eu tô de lia sensacionalmente. Ah, tá tranquilo. Bacana, imagina sua. Fala, meu garoto. Nem me pergunta nada que eu gosto de emprestar. Não, mas eu pergunto coisas diferentes. Como é que vai o Vasco? E... E tipo... Vamos falar de futebol sério. Vamos falar de NBA, não sei. Fala que é a minha apanha do Fê, velho. Fala que é a minha apanha. Fala que é a minha apanha. Eu quero filmar os dois aqui, por favor. Sensacional. Vamos lá. Seu nome? Sérgio. Qual personagem é? É... É do videogame, né? É bacana. Mas tudo sabe nada do jogo, né? Não. Eu não sei nada sobre o jogo. Eu sei que isso aqui é um DLC do Dragon Age, que é da mesma editora que fez o My Effect. Isso aqui é uma roupa que você tem que baixar. Eu não sei nada que é daquele maluco ali. É esse camarada aqui que fez a roupa, né? É essa. Explica um pouquinho da roupa que ele tá usando hoje. Como é que você é seu modelo? Fala da roupa. Fala da roupa. Essa é a armadura do jogo do My Effect. E quando você compra o Dragon Age, você ganha essa armadura no My Effect 3. Ela é um DLC exclusivo, que você tem que... Ou, tipo assim, você pode liberar em jogo, mas é quase impossível liberar em jogo. E é uma propaganda feita justamente pra você comprar outro jogo, que é o Dragon Age. Aí você ganha no My Effect. E como é que você moldou a material? Ela é feita de papercraft, totalmente feita em papel, no esqueleto. Ela é moldada em fibra de vidro, resina de poliuretano, pintura automotiva, massa plástica. A única parte que não tem massa plástica é o peitoral, porque foi muito em cima da hora que eu fiz. Ela levou um mês pra ser feita. Tem espuma, é... Pintura... é... Perniz... Perniz. 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 Como é que cabe nele? Você pode ver que ela não ficou muito colada. Eu acho que essa armadura ficou muito melhor no Sérgio do que o Rafael. Essa armadura, ele tá triste porque a armadura ficou melhor em mim. Porque quando ele é baixinho, ele ficou parecendo um soldadinho de chumbo usando essa armadura. Eu fiquei, porra, vestindo, entendeu? Ele fica triste. Mas tá maneiro. Ele fez... Olha a diferença de tamanho. Ele se acha muito mais alto. Olha a diferença de tamanho. Eu acho que tá tudo errado. Você vai falar mal de baixinho, eu tô fruto da vida. Essa entrevista não tá mais séria. Entendeu? Não tá mais séria. É essa parada. Vamos falar de... Fala de outros cosplays que você já fez aí. Fala o outro. Oi, eu sou o Altair, eu sou o Silvio. Dois Coringas do Batman. Stein, Soli, Derumique, Fantasia. Milhões de milhões de milhões de... Moisés... Mas cara, é que você ganhou uma Copa Cosplay. Cara, você é uma Copa Cosplay. Caralho, me dá um autógrafo, cara. Eu fiz o Moisés do Príncipe do Egito. Cara, você é um Cosplay do Egito. Não é sensacional. O Adalgo já começou a zoar. Fala outros cosplays que você já fez. Cara, ele é o Sérgio, cara. Ele ganhou uma Copa Cosplay. Cara, esse moleque é o Cosplay mais foda do Rio de Janeiro, brother. Dá um autógrafo. Momento A, Momento A. Dá um autógrafo, cara. Cara, você é o Sérgio. Meu, você é forte. Beleza. Tá bom, Vinícius. Valeu, vou com ele. Outros cosplays que você já fez. Bom, esse aqui é o Noob Saibot do Mortal Kombat. Com essa armadura que eu fiz. Eu fiz os chuteiros. Já fiz o Rio. E agora tô com um projeto de Skyrim que deve sair lá pra Marcos, mais ou menos. Porque Skyrim é legal, é bacana. É bem legal. E tudo, todos os cosplays pra você mesmo que voltou, né, cara? Isso aqui é isso e tudo mais. Essa aqui é que eu te tirei. Porque, em teoria, foi o meu primeiro cosplay sério. Os outros cosplays que eu fiz, eles não foram muito sérios. Foi só pra PSP, mas... Esse aqui é que eu entrei mesmo no mundo cosplay. Contato de internet no Facebook? Contato de internet no Facebook. Rafael Pereira, Ganância. E contato de Facebook por e-mail. SouReader, underline Rafael, arroba hotmail.com Ou rafaelsilvapê, arroba e arroba.com.br Vem cá, vem cá. Contato de internet no Facebook. Facebook seu. Sérgio Duarte Logueira, Facebook. Bacana. Ajuda todo mundo aí pra fazer mais de vocês três aí. Vamo lá. Seu nome? Seu nome? Seu nome? Zaku Naruto. Não, não. Seu nome mesmo? Zaku Naruto. Que personagem? Naruto. Bom, ele é conhecidão, mas fala um pouquinho dele pra gente, pra mim aí. O Naruto é um garoto que quer ser reconhecido como Hokage. De todas as formas. No topo... O pai dele, a mãe dele morreu numa guerra que ele morreu na Raposa Demônica. Porém, o pai dele, o Mimaku, o 4 Hokage, e ferrou dentro do próprio centro de ADB, um demônio. Porém, esse demônio que ajudou ele a crescer e ser reconhecido em toda a sua aldeia de Heichonis. O Naruto, o lendário. Bacana. Fala um pouquinho da montagem da roupa e acessórios. Como é que você montou? Como é que você montou a roupa e os acessórios? Essa aqui é a roupa do Naruto Sinin. Como ele vai fazer a... Esse. Quando ele vai treinar com os sapos, ele se transforma nessa roupa. Esse é o pegaminho e o pegaminho do sapo. Onde está selado dentro dele todo o poder do Naruto. Bacana. Esse pegaminho são juts. Onde eu posso invocar o que eu quiser. Maneiro. É... Você já fez outros cosplays? Primeiro. Legal. Contato de internet, Facebook? Isaac Santos. I.S.I.S.A.C. Santos. 2.0. Arroba o hotmail.com Facebook, né mãe? Facebook.com W.Naruco. 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 Empacado. Vamos fazer uma imagem de Katsu? Bacana. 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 Tudo bom? Beleza? Seu nome? Daniel. Qual o personagem? Stalker Ragnarok. Fala um pouquinho o personagem pra mim. Ela faz sorteira aqui. Roubando calma de pessoas. Roubando as pessoas. Mas ela faz. Bacana. É... Montagem da roupa. Como é que você montou a roupa? Só. Estou com costura. É... Compre medida. Com os brindos. Que legal. Você já fez outros cosplays? Já. Mas... Só os lésbicos. Foi a melhor. A outra. Mas qual foram os outros? Você já fez assim? Quais personagens? Uma. Foi a... Foi a... Foi a primeira. Bacana. Contato de internet, Facebook? É... É... Eu acho que é uma missão. Entradora. Não. Deixa eu fazer mais tantos. Não. O próximo é caso. Por favor. Estão sete fins aqui. Marcos Paulo, fala do próximo evento. O que? O que? Onde é que tem o próximo evento? Qual é esse? Fala pra mim. Datas e locais. Qual é? Qual é? Lili Play. Lili Pocket. Rádio Ciclo no próximo evento. Quinta-feira. Quinta-feira no próximo evento. Quinta-feira no próximo evento. Ah... Do próximo evento. Com o final do Mega Cosplay. Concordos de Game Pop, Just Dance, Jato Naruto, Arena NMK, e outras atrações pro barulho, acho que foi torneado. Sensacional! Uma revolução nos preços, os dois eventos, né? É, verdade. É, verdade. Agora que os preços estão até o dobro dentro do valor, ou mais, a gente está vindo com esse diferencial de seu ingresso mais barato, para a gente poder ter uma valorização naquele pessoal que compra o antecipado, e aí que está, que ele está na população do gol. Então, os antecipados vão em tipo 100 primeiros a 8 reais. Bacana! Essa aí é! Name Pocket! Se é o Name Pocket vai acontecer a final do Menor Cost Play, eu estou na final e eu vou ganhar essa porra! Sensacional! Tudo bem? Beleza? Seu nome é? Cara! Seu nome é? Qual o personagem? Angélica Quintos! Você é? Eu acho que era! Bom, são personagens conhecidos, espetas do carinho, mas fala deles para mim! Fala um pouquinho aí para a gente! A Angélica é uma filha perdida do Barra da Baleia, e ela volta para tentar ajudar o pai dela, e vai entrar lá e encontrar a ponte da Juventude porque tem uma profecia que ele vai ser morto no nome de uma perna só. Então, através dessa ponte da Juventude é um encontro que ele vai poder salvar! E é isso que eu venho atrás do Jack, que dizem que ele já tinha um monte, que o Jack já trocou de acordo com ele! Bacana! Vocês já fizeram outros cosplays? Já fiz! Fala alguns aí! Qual você já fez? Não! A gente... O que é que você falou? Outros cosplays que vocês já fizeram! Essa é a nossa estreia! A estreia? A estreia hoje! Mas... Já participou de outros eventos! Mas a nossa estreia hoje! Bacana! Fala um pouquinho da montagem da roupa e acessórios, como é que vocês montaram tudo? A roupa a gente... Eu sou pirata maníaca! É! E aí... Fala um pouquinho de tudo! Bacana! Bem legal! Bom, tô esperando as suas até as arminhas e tudo! Fala um pouquinho! Fala um pouquinho! Legal, legal! Bom, contato de internet? Facebook? Facebook? Facebook! Linhinha! Litch! Espelo! Fala! Meu e-mail é elijabraga.com.br Você? É o mesmo! Beleza! Vou fazer mais de vocês dois juntos! Tchau! Tchau! Tchau!